E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E hoje eu consegui falar com o seu assessor, eu consegui falar com a faculdade, eu consegui falar com os pais E hoje tivemos liberação para poder gravar com o Gabriel Modesto Ai cara, eu vou palhaço, meu Deus Ah, eu consegui agendar né, foi lá, consegui, marquei minha entrevista e hoje estamos aqui podendo gravar o gameplay aí com o nosso astro, Gabriel Modesto E a gente chegou numa conclusão quase unânime aqui, eu virei e perguntei assim, ô quer gravar Resistil? Ele falou, quero Achei que é uma decisão unânime né, hoje a gente vai gravar aqui, Quad Resistil de Gabriel Medina, para você que tem Twitter Não, 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 Pedro Medina, Pedro Medina, Gabriel Medina, eu estou viajando Só que, o que acontece, para você que está no Twitter, Pedro Medina é torcedor do Bahia né, inclusive, show de bola Eu lembro quando eu fiz minha única viagem para Salvador na vida, o Pedro Medina foi brother, foi um cara bacana Aí no meio da viagem já jogou a gente lá O cara é muito foda O cara é muito foda Para você que está no Twitter, o Tord chorou acho que duas vezes lá no Twitter, falando que só perdeu para o Quad Resistil? Pois é, é isso aí que está na sua frente agora Chupa Tord Tem uma pequena diferença nesse deck Que o Medina, Medina, desculpa aí viu É que o Medina usa dois Necrosmos Juba Crepúsculo desse Promo E a gente só tem um Então, humildade, tá gente, não tem como executar aqui A decklist dele é inteiramente igual, só tem um Aí a gente colocou uma Celestilla no lugar Faz a mesma coisa? Não, mas eu acho que é o que o Medina diria para fazer também Eu não sei como esse deck funciona Ele é um monte de bicho metálico de um prêmio Com um bicho psíquico que aumenta bicho metálico de um prêmio E uma árvore que dá um prêmio E aí ele tem uma energia counter, três doubles, oito energias metálicas Que deve ter uma conta mágica aqui, que faz muito sentido Porque as oito estão redondinhas Mas três doubles Eu sempre fico meio assim, né cara Por que o cara usa três doubles, né velho? Por que não usar quatro? Por que o cara usa três? Mas aqui são anos ruins de teste O meu deck do IC foi com três doubles também Ah, mas você estava de Malamar com umas loucuras lá, faz sentido Não Faz, na verdade eram para ser duas doubles, não? Aí você ficou com medo e colocou a terceira? Graças a Deus O Blaset falou que eu ia jogar, né? Mas É, a lista padrão da sua versão ali de Malamar que é double normalmente eram duas doubles Aí você ficou com medo e colocou a terceira Então, tipo, tá normal Agora aqui Que podia ser quatro aí, sei lá Bom galera, é isso aí Não se esqueça Se você ainda não é assinante aí do padrinho do canal O primeiro link vai estar aí falando as coisas do padrinho Dá uma olhada lá Os brindes Eu queria falar aqui em primeira mão Qual que vai ser o brinde desse mês Deixa eu pegar aqui Vai ser uma Pikachu moda Deixa eu te mostrar isso aqui Vou até trocar a câmera Vai ser uma Pikachu Enivy Collection Pokémon Collection Vem uma carta promo do Pikachu Que só vem aqui Esse Eevee aqui, ele é holográfico Diferente, mas é aquele da energia mesmo Aquele que... Aquele bom, né? O roubado O roubado Aí aqui tem essa miniaturinha Pra quem gosta de miniatura igual eu Mas aí eu não vou ter essa miniatura Porque esse produto aqui é muito raro, né? Não tem como ter esse produto aqui Esse produto vai ser de vocês, não é meu E essa Pokébola aqui grandona Que dá pra ser uma baita decoração Olha o tamanho dessa Pokébola, velho É o tamanho da minha mão, mano Ela cabe 60 cartas 60... Um pouco mais de 60 cartas Ela é uma deck box Louco, né? E aqui ainda vem 5 boosters de Pokémon do CG Booster americano Que seria mais ou menos igual a 5 boosters nossos Então essa daqui vai ser a premiação Um dos sorteios do brinde especial Para os padrinhos do mês de novembro Fora, claro, o sorteio de uma booster box Da coleção mais recente Trovões perdidos Duas horas de coach com Gustavo Ada Grupo secreto Ali do Facebook Quem estiver assinando em outros planos Cara, se você quiser ajudar o canal Você é muito bem-vindo Mas tá ajudando demais A gente precisa demais disso aqui Beleza? Bom, queria falar também da promoção da Black Month, né? Da Playground Que a primeira semana foi 10% de desconto Em cartas avulsas com Lost Thunder A segunda semana foi 20% de desconto Em produtos prêmio e latas de Pokémon do CG A terceira semana A promoção foi de Soilua 2 Box a 60 reais E a quarta semana O Vareda ficou louco E ele disse que vai ser Tudo Tudo junto As três primeiras promoções Então volta a valer o código Lost Thunder Para 10% de avulsas Que eu acho que de todas essas É a mais legal Então você pode dar uma olhada lá Se você tá precisando de alguma carta avulsa No site da Playground Para você que vai reclamar Da board aqui Da Thumbnail Do VAR Do nosso querido amigo VAR Eu também não gosto muito dela Mas eu não consegui mudar ainda Mas eu prometo que eu vou mudar Para os próximos vídeos O mais rápido possível O problema dessa board aí É que eu vi uma vez Uma live do David Jones E eu fui procurar Onde que ele conseguiu Essa board animada Eu procurei até achar o site Eu cheguei lá Comprei Aí eu paguei 4 dólares Nesse trem Eu fico com dó de não usar Saca? Pô 16 conto foi essa board aí É Pagou tem que usar Pagou tem que usar Pô Eu sei que ela às vezes Incomoda Tira muita atenção Moda Você quer explicar O que você consegue entender Disso aqui? Ah Eu acho que a ideia É fazer um Spass É um Spass Na moral O que é isso aí Que você falou mesmo? Os decks Que é tipo Um prize Com Shrine Então tipo Ele só escolheu Uma variação Diferente Não é tipo Um buzz hole Um executor Ou até um Grambu Ele pegou Só o resistivo E fez tudo metal E tipo Deve ser boa match Contra Malamar Por causa da resistência Mas a panela Eu imagino Que seja muito difícil Contra Zoroark Não sei se é impossível Eu imagino que Contra Guruja Deve ser difícil Também Mas eu acho que Contra Barca Deve ser de boa Pela troca De um prize Com o Shrine E até a panela Pode salvar também Mas dentro do top 65 Ali do International Não tinha tipo 40 alunos Na Nite Os fada 40 eu não sei Mas acho que tinha Uns 20 20 e poucos Mas aí Esses caras brilham Nessa match Com certeza Tirando até o Grambu Tanto é que o Medina Ganhou do Tord Sim O Grambu Deve ter sido muito bom Contra Nine Tales O Gardevoir Que entrou no No IC É porque a Nine Tales Fez qualquer coisa jogar E eu estou grilado Com o Tord Toda vez que ele vai falar De Quad Resistil Ele coloca tudo Em caps lock Eu não sei se ele está Querendo falar Quad Resistil Esse deck nem existe Se não existe É problema seu Você que não estudou direito Tord Vai estudar mais A Selva Não tem como estudar O Brasil O cara não instala A Selva Pô cara É lógico que ia ter Um Quad Resistil Mano Só para você ver Eu fiquei sabendo De Cofrag O Septa O GX Com o Fagrig Mano eu peguei Eu peguei uma vez Com o Queen Olha aí Coisa boa Coisa boa Tipo nem Você vê O Brasil É Não tem meta Definido nunca 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 tem Você vai pegar O maluco lá De E o maluco lá Que jogou De Fez Day 2 Com o No Olha aí Mas qual dos No Que ele estava A gente tem que achar Essa lista Não A lista dele tem É uma lista O Robin Shul Já pegou lá Já Já pegou Shul É É um Steelix Waylord Só que ele adicionou Um No Só que tipo Ele ganhou muita partida Com as do No E tem uns vídeos Rolando pela net Dele ganhando Tá ligado Tipo Achei muito louco Mano Tipo Brasil é da hora É muita diversidade Não tem método definido Por isso que os gringos Passam mal As vezes aqui Tem que passar mal Mesmo É isso aí Galera Continua assim Bora Vamos que vamos Bom E eu quero Tipo Sei lá Quero desejar Parabéns Para todos os brasileiros Que passaram Para o Day 2 Porque a gente Tem que representar Alguma coisa também Não pode deixar Só para os caras Sim E agora Depois de tudo Ocorrido A gente Não vai ficar Tão bem falado Então Não pode Não pode abalar Quem não deve Não teme Continua fazendo Seu bom trabalho E não se corrompe Com qualquer coisa Que todo mundo faz Não é todo mundo que faz Não Fica de boa E é tipo Eu sempre falo Se você sentar Com o Thor Para jogar Não pode jogar Normal Pensa que é o cara Do Da sua esquina Da amiga do Condor Aquela galera Do sul Ali É só mais um O Medinão Sentou e falou É nada Tô suave 2-0 Easy É Vai que vai É bem isso mesmo Foi bem isso E o Thor Que depois do DQ Acabou que fez Top 8 Ele Sei lá Sei lá O Thor Que fez Top 8 Moda Ele acabou fazendo No papel O problema É que ele recebe Viu Para quem quer saber Se recebe ou não recebe Ele recebe Ele ganhou a grana Referente ao Top 8 Bom Uma coisa é fato Quem ficou feliz De verdade Foi o 65 O 65 Que não ia ganhar nada Esse cara Acordou E falou É nada É nada Ai ai Mano Aqui já começou Não faço a mínima ideia Do que fazer aqui Começou de registro Parece bom né Parece bom Mas eu registro errado Ah eu acho que não tem registro Certo não É o que vier mesmo Tá certo Você quer baixar o Corinthians Ou não Ah a gente pode esperar Um turno né Cara ele chama Pokémon Alga Sinistra Tá de brincadeira né Pokémon Os cara Os cara Tão abacalhando já Nossa é uma Mirror Outra Alga Sinistra Olha ai Alga Sinistra Fechou Acrobikes Acrobikes Interessante Pega a Lilia O deck tá fluindo Olha aí Aí já baixa tudo Registil Corinthians Shrine Energia na frente Lilia Que graça né Uma Liliazinha pra 6 Ah pra ficar Mac né Olha a Frigideira aí Olha Sudou Acho que pode passar hein Tranquilão Passei tranquilo Ó o cara Já meteu um Ventilador de Campo aqui Pra tirar o meu Santuário Gastou o Ventilador de Graça Não tirou nenhuma Frigideira nessa O cara que só roda um Ventilador no deck Não O cara tava bom no jogo hein Mano Se ele deu esse Marcelo Ele acabou de concretar a morte dele Porque eu tô sentindo que eu vou comprar uma Double hein Comprei não Mas eu tô sentindo Nossa ele baixou o Groo Meu Deus Mas os caras ainda conseguem mano É a Acrobike da Vitória né Talvez não hein É pega Energia Tá de boa Ali ó Energia no Registil De trás Da Gusma no Grammy Põe o Registil Bate 40 E Energia no Registil Mano Tá tranquilo O do banco ou o de trás? O do Nossa Você mandou muito É Foi muito boa Foi incrível Essa pergunta No do banco ou no de trás? Ah Pô Sim ou claro Aí a Delmais E fazendo a diferença Olha aí Olha o High Class Vindo e explodindo a gente Passando uma Panela LGD né Não ativou? Com certeza Um prêmio pra nós Ah é a Alcobike Salvador É a famosa proibida Famosa proibida aonde Aonde que veio esse famoso aí Ah acabei de inventar mano Mano Tomamos o GX Que pena Olha o Guza Pô Vê essa acrobike aí Se vem alguma coisa da hora Pô Parece que não Quanto que o Registil Tem de recuo De trás? Três Meu Deus Eles são um pouquinho pesado Ah pega Deu mais Mano Taca dano Nesse maluco aí Isso aí Só porrada Bate Bate fé Braço turbo É isso aí E a gente não tem nada Né velho Que triste É mas ele também Não mata a gente Será? Não mata A gente tem panela Não mas tem como ele matar Não tem Você já viu um Raikosa Bater menos do que 180? Já Esse aí E o pior é que não é nem menos que 180 É menos que 130 Ai ai Ele vai dar Ele vai pegar Nest Ball O Maca Vou apostar Mano Se ele baixar um Grubin Nós vamos Nós vamos matar o Grubin Ganhei Fazer que ele ia pegar Maca Maca pra Grubin Ninguém tinha apostado nada Se a gente comprar uma energia Eu vou infartar Tomar você tem 20 Menos 30 Noventão Olha a energia aí Que você quer Tá bom a Cintia Cintia tá bom Mas não compramos né Quer baixar alguém ou não Maguera Não, não, não Só a Cintia Só a Cintia Você vai perder a panela mesmo? Dá Dá Cintia Guerreiro Vou dar Cintia Voltar pro DK aqui Sei lá Olha aí Substituição Energia Energia é bom Dá Acrobike Ah, pega a Counter Beleza Bom, tá matando Raikosa né Sim Switch mata É quase o que Conversa com o meu registro Aqui ó Põe o prato Dá Olha o tapão 140 Au Show Posso transfere as energias aí Pra, sei lá Pra Lele Não, transfere pra Del Mais e bate 130 menos 20 Mano, ele transferiu Pro Caterpie Mano, eu acho que a gente vai precisar do diálogo Por que? Você acha que o bichinho ganhou o jogo? A gente resiste 20 né? Mas a gente morre do mesmo jeito né? A gente morre Moisés não consegue Moisés não consegue Desenha o arco-írus 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 Sério? Não, não quero fazer a quest do Diáloga A quest do Diáloga achei meio longa Não quero fazer a quest do Diáloga Eu só quero Ter um campo estável Ixi E morremos Faltou a panela Se tivesse transferido a panela Tinha ficado vivo Vamos de Gusma Vamos de Gusma Vamos de Gusma é melhor Nossa, que maravilha Faz o outro E aí? Energia metal nele Joyce Gusma no ar Quase Ligou e energizou atrás Bateu e energizou atrás Nice Ó Bicho O que houve? Ele deu o Gusma no nosso registro com panela e com duas energias Que pena A gente precisa conseguir pegar o Shrine Sobe alguma coisa pra morrer aí Ou Delmiser Eu sou do outro Qual dos dois? Vai de Delmiser Peguei um Cris Por mim Descarta Imitadora Lilia Comprou quatro Será? Ué O que você quer fazer então? Pode ser Shrine Shrine é bom Baixa Delmise E passa Você não quer pôr energia noturna? Ah, pode pôr sim Pôr no registro Falta aqui os Gusma Perdeu uns Gusma Mano, com uma energia a gente tá batendo Nossa Ele Ele Só tomou, mano Ele passou? Passou Ele não quis matar Que estranho Não Ele bateu, né Então ele não consegue bater de novo Este Pokémon não pode atacar durante o processo Ele tava no efeito ainda Pôr, roda o deck, mano Vamos rodar o deck Mas põe a básica aqui, né? Pode pôr Se a gente achar um Switch Que não há chama Vê o descarte Mano, esse Dusky Mane é muito importante Dá a maca Volta os três Dá o Trabol Tira a Maguiarna E o Registil Pega o Dusky Mane Baixa o Dusky Mane Eu quero a paz Ó, o Dusky Mane é mesmo, né? O Dusky Mane bate simplesmente Sessentão Vral De Sniper Sim Bom Se a gente matar Ele é o mais Com resistil Sobe resistil Ah, acho arriscado Acho arriscado Isso aqui é sobre o que, então? Sobe o Dusky Mane, mano Você acha que vai achar uma energia, mano? Tem cinco Não vai achar Tem cinco na pilha de descarte E três não resistiu Não tem energia metálica Ah, beleza Então sobe o resistil Liga essa Double, mano Ou não Baixa a choice No Dusky Mane E dá a Tate Leaser Pra embaralhar Beleza, fechou Baixa o E-Sed Sheel Correto Com O O O O O O O O O Com A habilidade Isso Baixa a Double Nele E dá O Primeiro Ataque E Liga o Mano Dusky Tá Mas não foi meio arriscado não Não era melhor ter colocado a Metallica ali no resistil É que se a gente coloca no resistil a gente não tem mais pra colocar no No Dusky Ele pagou o recuo, vai vir explodindo tudo Não tem mais energia, parece Ok E aí Dá a Neste aí pra gente ver que tem um deck Cara, só a Counter Pra ganhar um jogo E se a gente matar o Raikwaz a gente não ganha um jogo com a Counter mais Você quer bater na Lily, véi? Melhor Melhor, né? Pra dar uma acelerada ali Sim Deixa eu ir Porque ele vai conseguir, né? Ele compra dois prêmios por turno Ele compra prêmio todo turno Ó, voltou as energias Então esse turno ele compra um prêmio E no próximo turno ele deve comprar outro Tem que ir Faltou um bicho pra bater com o Double só É, faltou ter feito talvez um pouco melhor aquelas contas de energia lá, não? É, eu nem tava vendo as energias no deck na real Seria bom a gente comprar um Gusmo, talvez Eu não tenho o que fazer aqui, né, cara Segura a Dama, mano Vai aqui, né? Só passa, mano Aliás, é pra ele não conseguir matar Se ele não ganhar Se ele não ganhar, a gente ganha Essa frase aí é muito boa Relativa Você quer que eu coloque no de trás ou no do banco? Claro que não Tô falando nesse turno, seu momo Ah, ele tem, né, velho? Ele tem Mas eles conseguem Porque ele tem o pai do Naruto Quem tem o pai do Naruto tem tudo Ah, ele tem mesmo Pode conceder, velho GG Valeu Mas foi quase, hein? Foi quase, hein? Foi quase A gente startou não tão bem, né? Fizemos umas contas erradas aí Vamos dizer assim Mas o quad resistiu ao futuro E aí, Swampert? Gardevoir? Dá risada Dá risada Prepara aí, galera Vai ser engraçado Parece bom O modo é que tá rico, hein, galera Fiz top 32 Sim Tô rico aonde Ganhou mais que eu Durante o evento É o que é importante Eu fico feliz com isso Ah, o deck tava querendo Não era nem eu É mesmo? O deck que tava Afim de jogar Você tava Eu comprei muito bem Sem maldade Uai, eu não conheço aqui não Mas parece que tá melhor ainda, né? O cara vai vir de full metade Ah, a fraqueza tá boa O cara tá com um deck de gelo, mano Não é que eu tô acreditando, velho Você ia like a Bebeto Like a Bebeto Bebeto corejo Que bolhou, hein, mano Discover Kids Eu falei que o cara era da Nickelodeon, mano Bebeto é da Discover Kids, na verdade Sim, mano Mandou um Nickelodeon, já Mas Nickelodeon eu não sei Nickelodeon parecia mais true Mas ele é da Discover Kids, na verdade Peço perdão E quem se resistiu com panela Toma menos 50 Toma mesmo Ó, tá morrendo Ó, tá morrendo Já ouvi nocautos parecidos com isso aqui, hein Só que era um esmergo Metal na frente Panela e síndio Panela Olha aí, hein Parece bom Crowbike primeiro, né? Pode ser E aí Pega a Crowbike E aí Sim, Cintia Fica com a Cintia? É, descarte essa Copcat Ninguém usa Copcat, ninguém gosta da Copcat O que que tá acontecendo? Baixa o Dusk E... É, pode dar Neste Tenta pegar o... Registe o... O Piss Baixa o Dusk e passa Achei que... Tá fera O cara não tá muito feliz não Quando ele vê esse Pokémon Metallica assim Ó Tum Tum Já pensou se ele não baixa Nenhum Pokémon básico E a gente acha uma Double? Que pena, né? Eu acho que ia ser bem louco Ultra bola Show de bola Registil Cara, o Registil tem três dedos, mano Isso não te incomoda, não? Três dedos? Sim, ele é meio Wolverine Assim, ele só tem três, mano Tinha que ter quatro, sabe? Falta um polegar nele Que pena Que coleção que é isso aqui, hein? É a... Do Raikwaza Celestial, né? Isso Mano, o cara meteu um Volcânio ali já Com fraqueza elétrica Pra tentar segurar a paçoca Ah, esse Volcânio é treta Prisminha Estamos sem Volcânio de fogo no formato Só tem Volcânio de água Quem diria? Ó, deu mais, sei Baixou, deu mais e Cíntia Pra Turbo, hein? Porra Não veio, né? Baixa Neste Não veio nem energia, né? E aí? O Registil, Registil O outro Registil Só passar, mano É que a gente não quer puxar um prêmio, né? Do Kidders A gente não quer? Não, a gente quer puxar dois Tá certo Parece bom Esse bichinho não mata a gente não, né? Mata demais Não, mata não No momento só com o Energy Switch Tá faltando uma energia de água aí Não, não mata não, hein? Não mata nunca Em nenhuma situação A gente fica vivo com 10 Ele resiste 20, né? Panela mais 30 50 Ele resiste 20 a quem, mano? Ah, qual que é o ataque? Dano de ataque Ele bateu no banco Sim Pra gente comprar a Double e GG Olha, se a gente colocar a frigideira no bicho do banco Ele resiste, tá? A frigideira segura esse ataque aí Pode ser Mas ele vai bater no outro, né? Vai Dá o Ultra Ball Ultra Ball Tá Tira a copa e a maca Pega o de Alva Você não quer pegar a Maguerno, não? A gente não mata esse, né? Em Teus, não Só se achar a faixa Pega o de Alva Peguei o de Alva Mas sem o negócio a gente não mata Eu acho mais fácil a gente dar Switch No Registil E esperar pra comprar uma Metal Vai jogar pelo 6 Tá bom Dá no Registil de De Panela mesmo Comprar uma Double Beleza 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 Da Acro Metal Fechou Fechou 80 Se ele transferir a gente ficar vivo Por causa da Panela Por causa da Panela A Panela para isso? Não Não para A gente manhou É A Panela não tá parando isso não Toma um Juizinho aí Um Tchulsan Claramente o Tchulsan Ó, gostei, hein? Agora vai Faz um Glacium aí, Joe Vai Bebeto Vai Bebeto Mas ele usa Pochete Caralho Pochete é top Mano, ele transferiu Ele foi de GX Que pena Foi pra curar E aí? Ué, sobe o Registil Não, esse não, Guerreiro Ué, Guerreiro Tá bom Agora que você subiu Fé pra nós É Baixa aí Usa no Volcano Sobe o Registil 30 energias atrás Quem? O Registil O Duskman Duskman Aí, ó Esse negócio aí Cara, esse Tchulsan é muito legal Só que eu não gosto do Registil Eu não gosto de nenhum Reg Os Reginaldos Você tem esse direito Ó, a gente tá perdendo o jogo aí Pra fraqueza, hein? Tô ficando chateado aí Ah, mas aí tá comprando bem, né? Será? Ah, ela tem uma cerola, velho Mas ele não podia ter a cerola? Claro que ele podia, né? O cara sempre tem É incrível Duskman Se a gente comprar a dama Vou ficar chateado Tá bom Só bate na frente mesmo Baixa, baixa, baixa delmeiser Baixa delmeiser Porque põe 60 de dano Infelizmente é só GX ou X Senão a gente podia nocautear Aquele IVzinho ali E o cara, pô Se ele tiver uma double Qualquer energia que ele tiver aí Ele tá batendo, né? 160 tá matando a gente Infelizmente Tamo na merda Famoso E o pior é que era Gelo, hein? Gelo Ah, mas ele congelou Nós, velho Meu Deus O que tá acontecendo? Pedro Medina Eu peço perdão aí, viu? Desde já Medina, estamos aqui Apresentando Medina nunca teria perdido Essa partida Se a gente perder Isso é verdade Nunca? E passou E passou Nem 50 deu Ó a counter E aí? Morreu, né? Não, mas morreu sem Não precisa Não precisa pôr a counter nele, não Tá matando já Não, só bate então Bate na frente, né? E guarda a counter? Pode guardar Tá, porque morreu esse Aí pra 200 Depois toma 10 do estádiozinho Ué? Acho que o cara ficou a oi lá afk ué, não aguentou a pressão? acho que não temos oponente mais não vai amigo o que é isso? é uma gameplay 3D a gente joga a panela daqui você faz barulho da panela de lá é que é qualidade 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 de entretenimento aí sim aí ele subiu o IV ou foi o computador não sei eu sei que a nossa counter não funciona mais acho que a gente não tem um oponente aí mais né a igualdade né aí só não sei nem a tela que eu tô mais mano você viu a tela que caiu aqui do nada? é isso né é isso ganhei 50 poké moedas pra gastar na lojinha de card games digitais pokecoins pokecoins vou buscar aqui o meu último oponente com o deck de Pedro Medina eu que depois tive o privilégio de ir na churrascaria enquanto todos os staffs iam no tal do Coco Bambu ficar ali com o staff os donos do Limitless e eu que fui pedir um iFood de 3x50 e um dolinho cê pediu aquele lá? lógico mano eu não acho aquela promoção mais velho o que que tá acontecendo? então eu vou te mandar depois beleza tentei achar não achei ou mano esse aqui eu tô com medo hein é fogo fogo queima ah cê tá zoando fogo queima velho mas a Celestila apanha pra a Celestila voa ela apanha pra eletro a Celestila ela não voa ela flutua ela voa não ela flutua ela não voa aqui no avião ela flutua tá ligado? tipo um probo pass um drone tá ligado? tipo probo pass o probo pass flutua? claro que isso ele é um bigode e voador você aí tá sendo minha pokédex né cara? ele é um bigode e nariz voador vixi tem tudo pra gente tomar um salvão tem tudo pra gente perder nossa nossa tá ficando melhor vai mandar um Kjall um Ivanov olha o Ivanov aí o Ivanov não você não acha que o Ivanov é um vampiro? eu acho que ele tem 700 anos ultrabola lê esse é o Temer ultrabola lê ele vai vir lê ele Kjall meu amigo aí já era agora aqui vão ser explodidos ai ai toca assombroso Kjall e ai perdeu em sequencia eu acho que a gente não perdeu não ainda não? acho que a gente tá suave é mesmo? aham depois você me conta então então você me conta como? depois você me conta como e qual que é a calma? o que que tá acontecendo que eu não tô entendendo? fechou da Neste Ball mexe bola eu vou pegar o Jubas 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 é arriscado mano tem que pegar o resistil pega o resistil não esse o outro o habilidade isso que a gente vai fazer uma siluca aí dá os acrobites pra ver hummm eu iria de sinceramente choice mano eu não acho que a panela vai fazer muita diferença não não vai a gente queima liga a terra boa pro cacro pega o Guzman finalmente a gente conseguiu mandar uma energia metálica pra pedir descarte no turno 1 meu Deus fechou aí Shrine baixa a double não resistiu e Lilian fechou deu mais exaltou mestre resistiu sem habilidade baixou tranquilo e passou já começou se fizer salaz ele começa a tomar também tomara que ele faça salaz e bate 110 na frente aí o golpe ele dá risada meu Deus o nosso resistiu aqui ele engoliu tá bom né resistiu esse deck não tem oranguru mano não o nosso não dá outra bal tira uma energia um Guzman certo vamos de dusk talvez vamos de dusk vamos de dusk ah beleza eu iria com fazer a mesma coisa fazer ele gastar Gusma não tá certo fechei energia na frente liga o esp no na celestila pra bater virgem no dusk o fer pra nós tá fácil não esse roll vai comprar mais uns dois prêmio né eu espero que não mas um é meio que garantido ele vai dar outro Gusma na moral só pra resetar o eu gosto desse Gusma aí acho desnecessário não acho suave é parece que ele vai resetar mesmo o e aí a celestina vai ganhar uma energia né e uma double inclusive no próximo ganha ganha jogo é isso mesmo ou ele vai bater de não ele não tem salazes na mão não tem 100% só resetou então mesmo o puxou com a puxou subiu o regis estádio está aí né está trabalhando estádio está ganhando o jogo já maquinha monstro hein maquinha no menino dusk mini né mano até porque a gente deveria ter dois mas a gente humildemente só tem um mesma coisa e a double não não pode guardar pode guardar bateu energia no dusk quero ver ele resetar agora reseta aí mostra vai resetar tem goose vai resetar sim nossa ele tirou shine isso é triste mas acho que o shren já fez o seu trabalho cara se ele não for fazer nada no próximo turno a gente puxa a lei e pinga 60 agora ele vai puxar um bicho com mais recuo que a lei quer ver tipo ele vai pôr retirando nossa aí tá ótimo show cinquentinha se for na frente 100 beleza fechou no kit pode ir pra play mesmo qual guzman é guzman no guru e cê quer baixar double no celestilo ou não não pode segurar certeza tem irmão tô só confirmando eu também olha aí parece bom é porque celestilo se ela bater com guzman na mão é uma lei a menos né tem que dar conta só da outra lei a outra lei se esse necrosmo bater de novo ele força pra cima dela vai a 110 mano ele tem que comprar muito bem pra continuar esse game tipo em vantagem tá ligado ele tem que ter um guzman switch mano ele já foi dois guzmans ele deve rodar um switch ou dois no máximo e eu acho que ele não tá em condição de comprar acho que ele vai querer dar cintia ou outra coisa eu acho ele tem oito energias na pele de descarte já tem esse porém também ele tem outro guzman mano ele não vai matar ele não vai matar você tá feliz com isso nossa o cara é um gênio como que pode os caras não vê assim olha lá é muita burrice é incrível quando os caras fazem isso é incrível eu acho incrível e aí guzmin alguém aí só moranguru de novo guzman no tortunator velho 3 de recuo sobe jubinha 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 fica snipando 60 na humildade 60 na salada certeza é né e a double quer baixar a double guarda guarda a double bate 60 nessa laser você pediu vamos lá já foram 3 gusmas uma teita elisa ele veio de ventilador quebrou o estágio ok paupede mano caralho mano vai ter gusma não se ele comprar o gusma ele é um deus paupede gusma mano porra aí compra demais achou uma faixinha lele lele baixou ta lele ai 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 o pior é que já foi uma maquinha aqui né cara o jubinha já ta fazendo seu milagre dobrado ta tranquilo meu kitas ta tranquilo se o senhor disse eu to achando que a gente tinha que ter batido na lele mano esses 60 a gente vai ficar lá perdendo o jogo por causa disso não vai não subiu o reg subiu o reg e ai de alga tem que ser agora põe a double na celeste agora pode dar cinti tava segurando essa double porque a gente precisava recuar pode ser entendeu não bate tudo quanto que a maquinha bate 60 60 o de alga também né ele é mais forte então bate de resistiu e liga uma no de alga confia confiando poeta só queria ter achado um estadiozinho mas estamos juntos já quebraram dois né luquitas beleza e agora agora sobe a celeste liga a counter nela mas não precisava mas dá pra gente bater com uma energia só com ela que fique claro e dá Cris tira os dois pokémon tira os dois pokémon shrine acro acro pega energia da maca para mão resistiu sem habilidade não, 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 duas quiméis baixou bateu é gol aí, vai cara muito louco eu pelo menos acho muito louco a gente tem o Guzman na mão, né tem tá 6 sim, se ele não quebrar esse estádio, a gente não precisa fazer nada, na verdade eu acho que acabou, sinceramente só bater de Celestila, mata o Turtonator com a Celestila mesmo sim, só ligar uma energia, acabou e é isso aí falei que a Celestila bateu uma brutalidade acabou, acabou inclusive ele arriscou aí se a gente tinha energia não tinha, a gente tem nosso terror e a gente está matando o Turtonator porque a gente quer a gente pode matar qualquer coisa que a gente quiser no jogo porque a gente tinha Guzman ou Icewitch sim correto ai mano, faz sentido, né o Medina ter mandado bem o deck é interessante, né tudo bem, tudo bem ele sabe pilotar 10 vezes melhor que a gente beleza que a Celestila fez muito nome nessa partida tudo mais, ela deveria ser um Duskmane mas mas é interessante, cara de toda forma, sabe os dois Duskmanes seria melhor mesmo sim, o dos Duskmanes seria muito melhor é uma energia, né é, uma energia pra que você senta em campo e sei lá o estádio vai dar 70, 80 sei lá, se ele ficar em turno por um turno se ele ficar em jogo por um turno muito louco achei louco, achei positivo saio daqui feliz com essa gameplay por ter mostrado esse deck o Medina disse que ah, ô tio Sam se você quiser gravar lá, velho mostrar lá, acho que pode ser que faça um barulho acaba que é o deck que o Torch perdeu e Medina sem dúvida alguma, cara muito obrigado aí por ter mandado a lista acho que foi muito fera lamento por não ter os os Necrozma ali mas achei muito show o deck bem, bem fera mesmo sim abro a review dos decks do Inter com esse deck teremos mais decks sem dúvida alguma mas eu acho que esse aí foi bem show foi bem positivo é um deck que eu não conhecia eu não consegui ver muito o que aconteceu durante o Inter o pessoal jogando e tudo mais mas esse daí foi show positivo Medina foi show Vale Bahia Vale Bahia bom, então é isso, né agradecer aí nosso brother Gabriel Modesto depois a gente tem que a gente tem que agendar um novo horário com ele aí claro se a gente consegue estar à frente das prioridades do nosso garoto muito ocupado mas eu fico feliz Moda, muito obrigado velho pela participação estamos juntos até a próxima gameplay galera, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui ainda estou extremamente cansado meio zonzo meio tanso da viagem mas é isso aí eu acho que foi um programa legal foi um programa bom e acaba que o Moda vai aumentar aqui então é isso aí sempre show gente que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers não esquece de se inscrever no padrinho para concorrer àquele kitzão lá da pokebola mais bonita beleza? brofish dos brothers para esse ar tamo junto valeu demais beijo oi e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri